Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui novamente do nosso queridíssimo CSGO.net Para abrirmos caixas de skins de CSGO e fazermos aprimoramentos Se você quiser entrar no CSGO.net, o link está na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom Que você ganha 40% de bônus 40% de bônus utilizando o cupom Não preciso nem falar qual que é o cupom, né? Não preciso nem falar qual que é o cupom Então vamos lá, rapaziada Ah, e você também, usando o cupom aqui no CSGO.net Você participa de sorteio mensal, do sorteio mensal do mês de janeiro Que são simplesmente 10 facas autotrônicas no valor de 24.500 reais, ok? Cupomzinho CARECA, falei, falei, careca, careca Vai que você está assistindo isso aí, velho, vai Vamos lá, rapaziada 6.000 coins O que eu vou fazer, irmão? Uma coisa que faz tempo que eu não faço Que é abrir a caixa de faca Eu vou abrir uma caixa de faca Eu vou abrir uma caixa de luva E as duas skins que vierem, a gente vai fazer um kit Vai dar merda isso 5, 4, 3, 2, 1 Ai, minha zoreia Filha da polícia Deu merda, deu merda Agora a caixa de luva vai ter que salvar 5, 4, 3, 2, 1 Ok, quanto que vale essa daqui? 1.800 Pedeu o F, né? Mano, vou fazer o seguinte Vendi essa faca Vou abrir outra caixa de faca Só está passando faca top, velho Filha da f... Mano, abalou, abalou, sacudiu, balançou O que a gente vai ter que fazer aqui agora, irmão? 2.500 Tentar fazer essa daqui Virar essa daqui com 15% Agora f... Temos 20% de chance De ganhar E de recuperar o que a gente colocou Mas temos 20% de chance De dar... 80% de chance de dar merda A baioneta autotrônica que a gente precisa pro sorteio 35 E eu já saio com a baioneta do sorteio Fé Chama Maravilha Maravilha, maravilha, maravilha Já pegamos aqui a baioneta do sorteio, velho Então eu não vou... Eu vou ficar com ela, irmão A gente saiu no prejuízo um pouquinho De 150 dólares Vamos lá, rapaziada Vamos esperar chegar essa baionetazinha Que é pra acrescentar aqui no sorteio Porque como se eu procurar aqui pra vocês Era autotrônica Já temos 7 das 10 facas que a gente precisa Tá faltando a baioneta A carambite E a huntsman Chegou a faquinha Vamos aceitá-la Olha só Ela veio minimal wear Ela veio minimal... Puxa Meu amigo Essa faca vai estar maravilhosa Ela vale a bagatela De 3.600 reais Até quando a gente tem prejuízo A gente tá no lucro Vale 660 dólares, irmão A gente tava com 600 Profite, irmão Profite Chama Até no prejuízo Temos lucro Tá maluco? Esquece Agora vamos ver Esta faquinha Le dentro Del diego Le dentro Del diego Vamos lá Vamos lá Ó Floatzinho Floatzinho 010 Meu amigo Então rapaziada Essa foi a faquinha Que ganhamos No vídeo de hoje Achamos que estávamos No prejuízo Mas no final das contas Estamos no lucro E essa faquinha Vai diretamente Para vocês Para quem depositar Utilizando o cupom Careca É só fazer um depósito Utilizando o cupom Careca Vamos mandar print No formulário Que tá aí na descrição Que você participou Do sorteio de 10 facas Autotrônicas Mano, só pra vocês Terem uma noção Butterfly Autotrônica M9 Autotrônica Bayonetta Autotrônica Bowie Autotrônica Falcon Autotrônica Flip Gucci Shadow Vai ter aqui Carambite E pra finalizar A coleção Autotrônica Teremos também A Huntsman Então agora Só faltam duas Mano, cuponzinho Careca Pra participar Do sorteio Dessa Autotrônica Quanto mais vezes Você depositar Maior é a sua chance De ganhar, fechou? Eu venho nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto Bem Beijo Beijo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri